Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dizer que a cidade de Araxá é muito rica, meus amigos. Uma cidade incrível que vale a pena você estar conhecendo. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal das Cidades Unidas. E nesse vídeo você vai conhecer a cidade de Araxá. Aproveita esse momento, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora lá para o vídeo. Araxá é o município brasileiro do estado de Minas Gerais, pertencente à mezzo-região do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba, e também à micro-região de Araxá. O município se estende por aproximadamente 1.165 km², ficando a 367 km de distância de sua capital, Belo Horizonte. O município de Araxá foi fundado em 13 de outubro de 1831. Hoje, com 190 anos de fundação, o município possui a população que ultrapassa os 108 mil habitantes. Assim como outras cidades do Triângulo Mineiro, o município de Araxá possui um índice de desenvolvimento humano muito bom, com um IDH de 0,772, que é um IDH alto. Falando um pouco sobre economia, como eu já falei que a cidade é rica, Araxá possui um PIB de R$ 2.947.000.000, sendo o centésimo oitavo sexto maior de Minas Gerais. Já o seu PIB per capita, que é o que vai dividir para cada pessoa, também é muito bom, sendo de R$ 31.457,00 para cada pessoa. Então, todos esses números, todos esses fatores, fazem da cidade uma cidade muito boa para se morar, e que vem se desenvolvendo bastante. Então, para você que é da cidade, parabéns, uma cidade realmente muito boa. E para você que quer morar na cidade, vale a pena, porque é uma cidade muito rica. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!